Esse vídeo é um oferecimento RedeTV+. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Olá, hein meu povo! Olá minha gente! É quinta-feira e nós estamos ao vivo, direto dos estúdios da RedeTV, da Vila Airosa para o mundo, Brasil. Exatamente, localização correta, Avenida Presidente Kennedy, 2869, ao vivo, até uma hora da tarde. E hoje, sendo uma quinta-feira, a gente providenciou aí um TBT. Sim, a gente vai fazer aquela volta no tempo, a gente vai te mostrar aí uma celebridade, a gente vai te dar essa missão de adivinhar quem é essa celebridade que está na tela agora. Solta aí! Cadê? É um menino! Oh! Tá de sunga, é na praia, pô, tá difícil. Litoral de São Paulo ou isso é Rio de Janeiro? Ou é outro lugar? É, melhor a gente focar nisso aí, né? Porque não vai ter a menor... Quem é essa criança, marota, cocota, que já sabe, dá aquele look, dá uma olhadinha para trás. Dá uma dica aí, diretor. Para facilitar, ó, uma dica. Você já tem? Tem um irmão famoso. Então você já sabe quem é? Não sei. Tem um irmão famoso. Ele é famoso e tem um irmão famoso. E atualmente está envolvido em polêmicas. Muitas polêmicas envolvendo o nome dessa criança, que hoje não é mais criança. Ou mais polêmica? Quem está com polêmica? É da nova geração da celebridade, será? É nova geração? É, diretor? É o Felipe Neto. Pensei nisso. O irmão. Será que é? Mas se for, a gente já lascou tudo, né? Acho que não, porque o William falou ali que não. Ai, gente, faz o seguinte. Entra no Tricotando Rede TV, para a gente poder ver seu palpite. Daqui a pouco a gente vê. E só um detalhe, o Coruja não precisa mandar não, tá? O que você acha? Manda todo mundo aí, escreve lá no Tricotando Rede TV. Quem vocês acham que é? Cercado de polêmicas, tem um irmão famoso. Tem um irmão famoso. Está na crista da onda das polêmicas. Na crista da onda, é, gente. A gente deu esse chute aí no Lucas. Biel! Não está na polêmica também, já teve. Eduardo Costa também não está, já teve. A gente não sabe, tá? Está de igual para igual com você de casa. A gente não sabe mesmo. Você tem algum palpite? Eu tenho. Então fala, eu já falei Felipe Neto. Da família Gagliasso, será? O Tiago Gagliasso ou o Bruno? Então, não, porque os dois têm olho claro. O Bruno, a gente mostrou outro dia aqui. Eu acho que ele deve ter sido lourinho novinho, não? Se bem que não, né? O Bruno não era, ou era? O Bruno, você viu a foto mais de perto, deu para ver que o olho era claro. Eu, quando olhei aí, não me liguei que era o Bruno por conta disso. Achei que fosse um olho mais escuro e chutei o Rodrigo Faro, mas errei. Se fosse menina, eu falaria até que a Márcia Fernandes, que já está com uma comidinha, alguma coisa ali na mão para levar. É que está longe, não estou conseguindo ver. Vira, deve estar com reflexo. É, eu acho que a gente já deu um chute bom aí. Demos chute bom? Bruno, fala no meu ouvido, daqui a pouco eu estou muito criança, eu não consigo me controlar. Tricotar no RedeTV, dê a sua opinião. E quinta-feira é dia de TBT e é dia de Júlia Pereira. Ela que tem o seu canal na nossa empresa do grupo da RedeTV, que é o Peanuts, e ela tem o Mundo de Júlia. Como ela está na sua gravidez, mamãe de primeira viagem, ela está dividindo tudo o que tem aprendido com todos vocês pela internet e aqui no Tricotando também. Bem-vinda, bonita! Oh, obrigada, Lígia! Oi, Franklin! Oi, pessoal! Oi, Júlia! Sempre um prazer recebê-la, mais bonita do que nunca! Ai, obrigada! Agora, Júlia, semana passada... É o amor que vem de dentro. Semana passada, nós falamos da amamentação e foi um assunto que rendeu. As curiosidades, elas não param. Então, hoje, a gente continua falando desse assunto? Isso aí, Franklin! Porque são muitas dúvidas e é impressionante como as coisas mudaram ao longo dos anos. Então, tem coisas que a gente teve que se atualizar aí. Eu chamei de novo a consultora de amamentação, a Camila Piveta, e ela esclareceu as dúvidas. Por exemplo, hoje em dia, é recomendado para as mães que querem amamentar e eu indico todas amamentarem. Eu estou fazendo esse movimento aí para apoiar todas elas. Eu sei que tem muitas dificuldades, mas é impressionante os benefícios do leite materno para a criança. Então, por exemplo, nos primeiros seis meses de vida, é indicado exclusivamente o leite materno e em livre demanda. Então, assim, não é mais aquela coisa só de três em três horas. Ou, por exemplo, ah, o nenê está dormindo a noite inteira, então vou deixar ele dormir. Porque deve ser uma coisa até mais cômoda para a mãe, porque, imagina, ter a privação do sono deve ser muito difícil, mas, principalmente, no primeiro mês de vida, acorde o seu bebê e vai lá e amamenta, porque durante a noite, por exemplo, é o pico da prolactina. Então, é o período que a mãe vai produzir mais leite. Então, não dá para perder esse momento. Então, no primeiro mês de vida, que ele está ali ganhando peso ainda, é muito importante acordar o neném para amamentar. Jura, eu achei que você ia falar para deixar dormindo e tirar ali o neném. E o... Tirar o neném? Tirar o leite e deixar guardado e aí na hora que o neném acordasse. Mas agora você já explicou o da prolactina. Agora, tem uma diferença no primeiro leite, né? O colostro, o mais grossinho. Você explica essas coisas para as mulheres? Porque eu tenho uma super curiosidade nisso. Sim, é super importante, né? O primeiro leite, ele é chamado de colostro. Lá no vídeo do canal, a Camila explica direitinho todas as propriedades. Ele é riquíssimo, assim. Então, as mamães que puderem amamentar ali na primeira hora, quanto antes que ela amamentar, na primeira hora de vida, antes que ela vai ter leite, vai começar a produzir esse colostro. Então, ele dura mais ou menos uns 4 ou 5 dias. Depois, ele vai se transformando e ao longo dos anos, ele ainda se transforma. Então, é impressionante como o leite materno é um alimento vivo, né? Então, a gente não pode deixar de amamentar. O leite materno, a relação ali da criança com a mãe, criando essa intimidade, a quantidade de leite que dá. E sobre você? Porque tem mãe que fica... Duas coisas que eu queria saber. Tem mãe que fica com... Seca, né? O peito por nervosismo, ou às vezes não teve. Sobre bancos de leite de outras pessoas. E aí, depois eu falo a outra. Você sabe disso também? Sim, muito interessante sobre a doação de leite. A Camila, ela instrui a gente bastante lá no vídeo. Porque, assim, hoje, muita gente precisa de doação de leite. Por mais que seja pouquinho, isso aí já vai ajudar. Porque nos primeiros dias de vida do neném, ele precisa de uma quantidade muito pequena. Então, se você puder doar, né? É muito importante. Você pode procurar, por exemplo, um banco de leite da sua região. Procura na internet. E eles vão te instruir como fazer a doação. Por exemplo, uma coisa que não é indicada hoje é amamentar o filho da sua amiga, né? Ou o seu filho amamentar direto do peito da sua amiga. Isso é amamentação cruzada. Hoje não é indicada. Porque, por exemplo, você pode ter algum vírus incubado, alguma doença ali que, pro seu bebê, você não vai passar. Porque vocês já estão imunes. Agora, para o filho da sua amiga, pode passar. Então, não é recomendada essa amamentação cruzada. Já foi feito muito, né? É um ato de amor. Eu, inclusive, fui amamentada assim. Porque, imagina, minha mãe, mãe de trigêmeos... Precisou de um peito amigo. Agora, Júlia, curioso você estar contando isso. Porque, por exemplo, então ela mamar no peito de outra mãe que está tendo neném, não pode porque corre o risco. Mas ela pode tomar esse leite se estiver numa garrafinha. Queria que você falasse isso. E só para não perder meu filho da miada, que eu até anotei aqui, é... Com quanto tempo a mãe já produz o leite? No tipo, porque eu não tenho filho, não sei, né? Mas, por exemplo, o neném vai nascer em 1º de agosto. E ali, no meio de julho, já começa a sair o leite do peito? Ou o leite só sai mesmo assim que o neném mete o bocão? Já. O leite já... Eu, por exemplo, já... Já sai? Já percebi que eu estou produzindo leite. Ai, deve ser muito legal. Eu ia querer provar o meu. Não acredita. Não, só que assim, gente, não pode estimular. Eu lembro que eu até conversei com o meu obstetra, né? Nossa, eu fui assim... Estava tomando um pouquinho de sol nas mamas e tal. E eu vi que tinha uma gotinha. Aí ele falou, nossa, ótimo. Só que não pode estimular. Isso aí vai virar o natural no momento do parto. É ali que começa mesmo. Agora, outra coisa interessante que... Oi? Não, perdão. Continua. Eu tenho uma dúvida também. Tá. Não, só para complementar, que a Lígia falou ali sobre o copinho. Que é muito interessante. E hoje em dia não é recomendado, por exemplo, chupeta nem mamadeira. Para as mães que querem amamentar, a mamadeira, ela está muito relacionada ao desmame precoce. Além de desencadear outros fatores, por exemplo, na formação da anatomia do rosto da criança, respiração, até desenvolvimento das ites, né? Sinosite. Então, assim, não é recomendado. E aí, o que que tem? Hoje em dia tem uma colher dosadora, que a Camila mostra tudo lá no vídeo. Que é muito bacana. Eu não conhecia. Que pode ser dado desde o início, né? Quando o neném já nasceu, já pode ser dado, que é em gotinhas. Porque, assim, a mamadeira, ela é parecida com o bico do peito, mas não é igual. Então, ela vai fazer uma confusão, né? Na cabeça do neném. E a mamadeira é muito mais fácil de amamentar. Então, o neném, assim, ó. Provavelmente, ele não vai mais querer o peito da mãe se ele estiver mamando na mamadeira. Então, é melhor evitar. E a partir dos seis meses, tem um copinho, que é o copinho 360, que também tá lá no vídeo, tudo explicadinho. E é incrível, assim, é fantástico. O neném super se acostuma a mamar ali. E aí, pode continuar também a amamentar no peito. Por exemplo, às vezes a mãe trabalha e tal, e precisa tirar o próprio leite pra alguém dar. É mais indicado nesses copinhos. É, você meio que já respondeu a minha dúvida. Porque, assim, eu me lembro de ir pra um evento uma vez, que era um evento voltado pra mães, de uma pomada. E aí, lá tinha a presença da Adriana Santana, que você deve conhecer. Ela explorou bastante aí as duas gestações que ela teve. E aí, eu me lembro da Adriana estar ali no evento e ela produzia muito leite. Então, você falou que já antes de ter a bebê, você já começou a produzir. Então, se existe uma preparação também pra esse momento. Porque talvez tenha um momento em que você tenha que sair de casa e isso comece a gerar um incômodo. Talvez seja algo comum aí pras mulheres passarem por isso. E como lidar com essa situação? Sim, lá no canal tem também tudo explicadinho. Inclusive, o engurgitamento, que é quando o leite em pedra também. O que a mãe pode fazer pra melhorar essa situação? Ou se ela acha, ah, eu não tenho muito leite. Ou, como você falou, o oposto, tá com leite em excesso. Então, pode doar aí, viu? Aí já pode doar se tá com muito leite. Mas é bom tirar, né? Se a mãe tem que trabalhar, pra também continuar produzindo leite. A principal forma de produção do leite vai ser a estimulação da mama pelo neném, né? O neném vai ali com a boquinha, aquilo ali que vai estimular. Mas aí, claro, tem mães que, por exemplo, tem esse empedramento. Aí, a Camila dá as dicas lá, por exemplo, que é um mito. Muitas mulheres colocam compressas de água fria ou compressas de água morna. Hoje em dia, isso não é recomendado. Os especialistas falam pra não fazer isso. A melhor coisa é a massagem na mama e coloca o neném ali de novo pra mamar. Você vai continuar fazendo os vídeos sobre a maternidade depois que a Suzy nascer, assim que ela começar a crescer também? Porque eu tô me segurando, porque eu já fiquei com vontade de fazer pergunta de neném homem, de neném de seis meses já. Falei, segura, que o neném nem nasceu. Vamos falar da Suzy, primeiro tamo no leite. Mas vai continuar. É, Lígia, eu tô assim, eu tô me preparando bastante pra esse momento, né, que é tão especial. Eu acho que, né, quem puder, aí quem tiver um tempo pra ler, pra se informar, vai lá no canal Mundo de Júlia, que eu tô procurando os melhores especialistas no assunto, né, desde obstetra, nutricionista, consultora de amamentação, porque as mães precisam se unir nesse momento e ter informação. Informação é poder, né? Então, assim, vai evitar muitos medos, dúvidas, e aí eu pretendo sim continuar depois também fazendo os vídeos, pra contar, né, o meu relato, como que tá sendo a experiência, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Júlia, a mamãe descolada. E pra você de casa, a gente assiste agora um teaser do canal, onde a Júlia se aprofunda um pouquinho mais nesses temas. Salta o Mundo de Júlia. A amamentação com demanda controlada, aquela amamentação que só se faz de três em três horas, né, tem tudo pra fazer com que a amamentação não flua, que a mãe tenha baixa produção. O que vai estimular realmente a produção de leite é a livre demanda. Eu tenho algumas amigas que deixam o nenê dormir a noite inteira e outras que não, tem que acordar pra dar de mamar. E aí, a mãe sem dormir, aquela olheira, nossa, meu filho tá dormindo a noite inteira, que maravilha. Mas será que pode ou não? Esse vídeo é uma continuação do vídeo sobre aleitamento materno. Eu trouxe aqui no canal a consultora de amamentação, Camila Piveta. Que linda, Júlia! Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Obrigada a vocês, viu, Lígia? Todo o pessoal tricotando e o pessoal em casa. Corre lá no canal, Mundo de Júlia. Agora, ô Júlia, já dá pra gente adiantar aí qual vai ser a temática da semana que vem pra instigar a galera de casa? Que o pessoal já fica querendo saber. Sim, ainda tem muito... Eu quero trazer uma fisioterapeuta pélvica pra mostrar pra vocês a importância dela na hora do parto. Ela entende muito das fases do parto. E eu pretendo também trazer alguma mamãe famosa aí pra contar a experiência dela. Se você precisar da terapeuta pélvica, eu tenho uma pra te ensinar, pra tia passar. Uma genial especialista. Sim, minha grande amiga de infância, inclusive, ela tava me dando uma aula semana passada disso. Da sustentação pélvica, dos exercícios, da musculatura interna. É importantíssimo, gente. É impressionante. Olha o pélvico, vamos focar ali. Ah, eu quero a dica, sim. Então tá, te mando depois pelo ato. Só pra fazer uma graça aqui. Então, Júlia, muah! Beijo, Júlia. A gente espera aqui semana que vem. Beijo. Até semana que vem. Até semana que vem. Vamos todo mundo fazer os exercícios pélvicos. Esse aí, querido, precisa ter nenhum neném. É bom pra todos nós. Toda mulher tem que fazer. Você também, tá? Vem achando só porque a senhora é jovem, não. Ela faz já. Por isso que tá com essa cara. Tem 127 anos com essa cara de 18. Brincadeira da parte. Que eu tenho que parar de falar essa frase também que o meu diretor já disse. Mas eu quero falar com você que tá aí em casa. Te perguntar. Você já foi sorteado pro Festival de Prêmio da RedeTV? Porque se não foi, depende de você. A gente sente aqui, olha, a energia no ar de toda vez os prêmios aumentando. Um monte de coisa boa todo dia. Só que, olha, pra participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, né? Tem que ser assinante do RedeTV+. Se você já é, parabéns. E os prêmios estão ainda mais incríveis no Festival de Prêmios. A chave é sua. Então assine redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui ao meu lado. Se acessando, assinando, já tá participando automaticamente. Você pode usar qualquer cartão de crédito. Se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Se ficou com alguma dúvida, ela vai passar, porque você vai prestar uma atençãozinha, no recado que o Maurício Mendes e a Milena Machado fizeram pra vocês. Solta. Boa tarde, Lígia. Boa tarde, Franklin. Olá, queridões. Eu quero falar com você, ó. É você mesmo. Já fez a sua assinatura do RedeTV+. Não? Ó, meu amigo, minha amiga. Tá esperando o quê? Assinando o RedeTV+, você participando do Festival de Prêmios. A chave é sua. E sabe aquele carrão dos sonhos? Aquele que todo empresário tem? Aquela pessoa rica que passa buzinando ali. Então, você vai conseguir estacionar um desse na sua garagem, sem precisar parcelar. É verdade. Nem sei se parcela esse carro, viu? Porque aqui você tem a chance de levar uma Mercedes classe A sedã zero quilômetro, investindo menos de 75 centavos por dia. É isso mesmo. E o sorteio dessa máquina aí, que vale quase 200 mil reais, acontece daqui a pouco, em poucas semanas, viu? Mas enquanto essa Mercedes não sai, todo domingo tem sorteio de carro zero quilômetro, sim! Ao vivo, dentro do programa Encrenca. A gente sorteia esse Super Onix Plus aqui, ó. Câmbio automático. Custa mais de 70 mil reais. Um carro top, viu, gente? E ainda não acabou. Você acha que acabou? Calma! Você também pode levar pra casa um smartphone super moderno, chique, no A Tarde é Sua, de segunda a sexta. E uma TV de 43 polegadas no Alerta Nacional. E no sabadão, tem chance de se dar bem também, porque a gente sorteia mais uma vez um smartphone lindão, aquele com câmera dupla, pra você ficar chique nas redes sociais, no Operação de Risco, e essa TV maravilhosa, 43 polegadas no Mega Senha. Mas pra concorrer, eu vou ter que te lembrar, ter que tomar atitude. Pega o seu celular agora, aponta pro QR Code ou digita www.redetvplus.com.br. É isso aí, não perca mais tempo. Assine agora mesmo e aproveite as oportunidades que o Festival de Prêmios A Chave é Sua oferece pra você. O investimento é de menos de 75 centavos por dia, ok? E você concorre a prêmios diariamente. Prêmios incríveis, muitas chances pra sua sorte. Ah, mas e se eu quiser cancelar por qualquer motivo? Maurício, pode cancelar com apenas três cliques, beleza? Lígia, Franklin, um beijo. Beijo. Boa sorte, Brasil. Muito bom, já tá por dentro de tudo, né? A gente vai falar agora da Camila Pitanga, que publicou um vídeo ontem, quarta-feira, pra agradecer a todos os pessoas, os fãs, quem curte o trabalho dela, que foram desejar boa saúde no Instagram. Aí você se pergunta por que boa saúde? A Camila Pitanga foi fugir do Covid com a filha e se enfiou no meio do mato. O que aconteceu? Pegou malária. Dá pra acreditar, gente? Uma doença mais rara, mais difícil, mas pelo menos ela tem acesso a médicos de qualidade, gravou um vídeo onde ela elogiou profundamente o SUS, que eu achei, além de tudo, um ato de sabedoria da parte dela. Mas você não achou uma loucura a menina se esconder ainda? Aliás, você acha, né? Porque eu sei que você acha. Sim, exatamente. Ela foi pro litoral de São Paulo, pra uma região de mata, com o intuito de se isolar. E aí foram 10 dias, segundo o que ela relatou, foram 10 dias ali de muito sofrimento, porque ela foi e fez o teste, viu que ela não tinha sido infectada com o Covid, e aí veio a preocupação porque o que seria aquilo? Porque ela tava com febre alta, ela e a filha, febre alta, calafrios, então precisava saber o que estava acontecendo, então ela foi atrás de um infectologista e acabou descobrindo aí que ela está com malária, ela e a filha, e ela aproveitou a rede social pra agradecer o carinho que tá recebendo. Isso vale pra gente pensar, tem perigo, além de ter perigo em todo lugar, tem que se cuidar, por isso que tem um monte de doença que volta, o Brasil fez uma das melhores, é pra aproveitar, né, pra utilizar aí a concessão pública a favor do que é certo, de uma educação. A AIDS, quando o Brasil fez uma das campanhas, toda vez que a gente se mete a fazer uma campanha de saúde, pegar televisão, internet, é um fenômeno, quem não se lembra aí do Zé Gotinha, que acabou com um monte de doença no Brasil, o da AIDS funcionou maravilhosamente bem, de uns 5 anos pra cá parece que as pessoas vêm esquecendo, e aí subiram o número de contágios, principalmente entre os jovens, o que não dá pra entender como, se todo mundo sabe como é que pega. O malária também é uma doença que era pra ter desaparecido aí do mapa, a gente tem que ficar esperto, tem uns países pra onde vai, tem que tomar injeção, mas muito doido, porque o Covid como é uma doença nova, e que tá sendo ainda mapeada, que as informações surgem o tempo inteiro, ou se pega no ar, ou se pega numa tosse, se é possível um recontágio, fica imaginando o desespero dela começar a sentir esses sintomas, tá no meio do mato, e não ter noção, porque até chegar no malária, fala, gente, será que é o Covid, é esse exame que deu errado, o que será que tá acontecendo? Isso no meio do mato com a criança. Sim, diante desse surto, a primeira coisa que vem à tua cabeça é, Covid, o que mais poderia ser, né? Eu ia achar que o meu exame tinha dado errado. É, eu, quando eu li a notícia, eu falei, certeza que eu ia querer fazer um outro teste pra ter certeza de novo. É uma coisa louca, a gente fica realmente aí em estado de alerta, e vale todo o cuidado. Quando você fala das campanhas que foram feitas lá atrás, e que a gente tinha aí, muita eficácia, enfim, que acabava conseguindo segurar, é porque acho que as pessoas estavam mais conscientes, acho que nesse momento falta conscientização. A gente viu aí um número gigantesco de pessoas subestimando o que tá acontecendo agora, e infelizmente a gente chegou nesse número altíssimo aí de mortes. Enfim, solta o VT da Camila Pitanga, e graças a Deus ela tá bem. Bom dia. Obrigada pelo carinho, gente. Tô me recuperando muito bem. Que bom que a Camila Pitanga tá bem, e nós também. E se alguém tá dodói, espero boa saúde, que a gente consiga atravessar aqui a lente da câmera te mandando good vibes. Tem uma super dica pra você, uma dica que vai te fazer ganhar muitos prêmios. Ó, quero dizer que tem sorteio todos os dias do Festival de Prêmios, a chave é sua, no A Tarde é Sua, da nossa querida Sônia Abrão e na Operação de Risco, onde você pode ganhar um smartphone Motorola E6S. Dá pra ficar conectado com a sua família inteira. Agora, se você está precisando de uma TV, todos os dias sai uma Smart TV LED, 43 polegadas Full HD no Alerta Nacional, e também aos sábados no Mega Senha. Já pensou aí, ó, assistir a live do seu artista preferido em Full HD? E eu te digo que os prêmios não param aí, tá? Todo domingo, no Encrenca, você pode sair motorizado e levar pra sua casa um Onix Plus automático 1.0 Turbo. Te pergunto, quer mais? Sim, tem muito mais. No final da promoção, a gente vai sortear essa Mercedes Classe A 200 Sedan maravilhosa. Fala a verdade, em que outro lugar você tem a chance de estacionar uma Mercedes dessa na sua garagem, investindo menos de R$ 0,75 por dia? A chave desse avião pode ser sua, então não perca tempo, assine o RedeTV Plus agora. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular, ó, pra aqui, ó, pro QR Code quadradinho aqui no cantinho da tela. Acessou, assinou, já está participando. Você pode usar qualquer cartão de crédito e se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Fácil, né? Simples. Então não marca bobeira, não. Agora a gente volta a comentar da Sandy. O que você achou, Lígia? Insegurança é uma coisa que surge na gente em vários momentos da vida, né? Ó, tem que mandar ver. Estamos aqui, estamos no game. Tem que acelerar. É pra cima deles, pra cima de tudo. Vai, sabe assim, vai com medo, mas vai. Vai com insegurança, mas vai. Tem hora que é melhor ou mal feito, mas pelo menos está feito. Sabe assim? Muitas vezes a gente para e depois acaba não acontecendo nada. O da Sandy, o que eu acho que muita gente pode se identificar, eu já até me identifiquei aqui também, é a parte do cabelo cair. Porque isso acontece demais com todo mundo, com homens, com mulheres, com a gente principalmente. Acho mais com mulher, porque a gente é muito sensível. Tem a sensibilidade aflorada, não quis dizer na fragilidade. Mas já teve vez de saber, eu vou pintar o cabelo, o cara fala, ó, tá com uns buracos aqui, igual moeda de um real, que é o cabelo cair. Às vezes você nem percebe. Ela, que bom que ela percebeu. Mas a Sandy também passa uma imagem, acho que não é nem só a imagem, né? Os resultados de tudo que ela foi construindo na carreira e na vida pessoal, de ser uma pessoa ligada nos seus próprios medos ou defeitos, tipo de querer esmiuçar, fazer a terapia, se reinventar. Uma pessoa interessada em se autoavaliar, né? Não é só uma menina mais superficial, não. Ela parece ser uma mulher profunda. A gente, quando analisa a trajetória aí da Sandy, desde muito cedo, ela é muito responsável. Ela se dedica muito em tudo que ela vai fazer. Então, acho que com isso faz com que venha até uma preocupação a mais, um desgaste a mais e aí ela acabou passando por esse momento de insegurança, esse momento difícil, mas, como eu acabei de falar, com muito êxito. Mas esse aqui tá mais pra fogo no parquinho, né? Porque a gente vai falar do Babu Santana também e ele veio do último Big Brother. Olha que doideira. Teve uma tretinha, little treta, pequena confusão, torta de climão. Isso tudo aconteceu numa rede social, provavelmente no Twitter, onde o Fiuk, sabe o Fiuk? Falamos dele ontem, né? Filho do Fábio, irmão da Cléo. O Fiuk tweetou, que é, escreveu lá no tweet. Nada pode. Tudo é errado. Tá tudo proibido. Estamos vivendo um novo... Você tá com ela aí na mão? Estamos vivendo um novo tipo de ditadura, amor. Pois é. Fiuk foi e escreveu isso, provavelmente indignado aí com alguma censura, alguma coisa que alguém foi falar pra ele. Acho que o que ele não contava é que o Babu, sim, que participou do Big Brother, fosse dar uma resposta pra esse tweet que ele escreveu, que foi a seguinte, ó. Acho que estamos numa nova era onde o respeito ao próximo deve prevalecer. Então, se fere o outro, para que insistirmos? Contestou o Babu. Aí, depois de um tempo, o Fiuk voltou, né? O Fiuk foi lá e escreveu. Concordo plenamente. Acho que é a liberdade diferente da maldade. Sacou? Sou a favor da liberdade com amor e responsabilidade. E o Babu gostou, só falou isso. Mas eu fiquei pensando uma coisa aqui, sabe o que eu fiquei pensando? O quê? Gente, a resposta do Babu, eu adoro o Babu, tá? Sou totalmente a favor de, claro, que é rir, como diria o Cortella, uma frase que nós lembramos aqui enquanto estávamos passando o roteiro, que é perfeito. Pra ser engraçado, a gente tá rindo junto. Se tá rindo de mim, não tem a menor graça. Mas o Fiuk não atacou ninguém. Ele pôs lá que nada pode, tudo errado, tá tudo proibido, que é muito do que a gente fala aqui também. Aí o Babu foi lá escrever isso aqui, né? Estamos numa nova era onde respeito ao próximo deve prevalecer. Então por que ele não respeitou também a opinião do cara? Eu não entendo isso. A gente tem que responder quando for perguntado e de vez em quando. Às vezes ninguém precisa opinar também de regime a bomba atômica, não. A gente pode se guardar o direito de fechar a matraca, mas uma rede social. Você tem lá sua rede social, eu tenho a mim, o Fiuk é a dele. Ele não foi lá escrevendo a de ninguém. Ele não perguntou, não falou, Babu, o que você tá achando dessa história? O menino vai lá e escreve o que ele pensa. O outro foi lá e fala, o respeito ao próximo deve prevalecer. Então respeita. Até quem tem uma opinião diferente. A gente não pode respeitar o errado. Mas ter mania de querer cobrar que o outro fale o que a gente quer ouvir, ou com a frase isso. Tipo, meu, então tá bom. Então ninguém daqui a pouco fala mais nada. Vocês só fazem uma cara de santo fingindo. As pessoas vão virar fingidas, em vez de serem mais autênticas. É, mas aí que tá. Você pede respeito e ao mesmo tempo não faz isso. Não é? Olha o pulo do gato. É um tanto quanto contraditório. Eu acho que é muito do que a gente fala. É claro que a gente tem que respeitar todo mundo. Tem muitos casos, tem muitas situações que a gente jamais vai conseguir se colocar no lugar de ninguém. A gente não vai ter a ideia do que é a dor da pessoa. E nesses casos, sim, a gente tem que bater de frente, a gente tem que apoiar, a gente tem que defender, a gente tem que se informar, porque tem muita coisa que a gente desconhece. Agora, em coisas pequenas, como é o caso de um tweet e essa manifestação do Fiuk, não sei sobre o que ele estava se referindo, mas é, no momento que ele pede respeito ele... É um carimbo atestado, homologado, de que o Fiuk ainda tá certo. Pô, não pode falar nada, tudo é chato pra caramba. Eu venho na minha rede social, escrevo, não posso falar nada, tem alguém falando é, por causa da liberdade. Onde que o cara entrou nesse assunto do respeito ao pró do, sabe assim, de falar alguma coisa? Tá lá na página dele. Não é que foi na de alguém ainda reclamar. Então vira um negócio muito bobo. Aí vai virar o rabo correndo atrás do cachorro. E vira, aí vai virar o termo que as pessoas criaram do tal do mimimi, que usam muitas vezes pras coisas sérias. Porque se for pra discutir por causa de tudo, não tem a frase, mãe ensina muito pra gente, sabe, as mamães, pra gente escolher as nossas batalhas? Porque não dá pra brigar por tudo, né? O ideal é a gente escolher sobre o que quer resolver pra resolver, mesmo que não dá pra resolver tudo numa parte. Mas, bom, pra cobrar respeito, eu acho que a primeira coisa é respeitar, né? É, a gente tem muitos assuntos pra discutir, a gente tem muitas questões pra esclarecer, tem muitas coisas que não podem ser aceitas jamais. Mas, agora, por exemplo, imagina aí se o Phil que dissesse, olha, não gosto da música X do meu pai. Com certeza isso já seria um motivo pra ele ser cancelado. Então quando a gente fala de problematizar, das pessoas não respeitarem, são em coisas pequenas, não em assuntos mais sérios, como a gente falou outro dia aqui que envolvia a Marília Mendonça. Então tem muitas questões que a gente pode se aprofundar, que a gente tem que ter conhecimento de fato, mas tem umas implicâncias pequenas, que isso interfere no, sei lá, no gosto pessoal de cada um. Enfim. Tem toda razão. Daqui a pouquinho a gente vai revelar pra você, sabe o quê? Quem era aquela criança fotogênica. E se você tá pegando o programa agora e não sabe do que a gente tá falando, entra no Instagram do Tricotando Rede TV, que no começo do programa a gente colocou na tela de TBT quem é essa criança. Vamos ver quem acertou. Antes do Frank, ele tem um recado. Exatamente. Ó, quero falar com você, garoto, garota esperta, que não perde tempo e já é assinante do Rede TV Plus, que tem vantagens exclusivas e ainda mais chances de ganhar. A novidade é que agora você pode acumular pontos todas as vezes que aparecer o QR Code com a pontuação na programação da Rede TV. Esse QR Code aqui do lado, ó, cadê? Ele tá aqui, ó. É do nosso site. E quando o QR Code de pontuação aparecer, basta você apontar a câmera do seu celular pra ele e pegar os pontos. Tem QR Code com pontos que variam de 50 até 300 pontos. E ao acumular mil pontos, você ganha um bilhete pra participar dos sorteios do Festival de Prêmios. A chave é sua. Ou seja, quanto mais pontos você pegar, mais chances você tem de ganhar. Mas lembre-se, quando o QR Code com a pontuação aparecer, você vai ter aí, ó, cinco minutos pra pegar o seu bilhete. E os pontos só valem pra quem já é assinante do Rede TV+. Então, não desgruda da programação da Rede TV. E agora vamos pro estúdio do Festival de Prêmios. A chave é sua. E presta atenção no recado do super Maurício Mendes e da maravilhosa Milena Machado. Boa tarde, Lígia. Boa tarde, Franklin. Oi, meus queridos. Olha aí, ó. Você já sonhou em ter uma Mercedes Classe A Sedan na sua garagem? Já pensou? Eu sei que já, porque eu também. Mas eu tenho certeza que você nunca achou que seria possível levar esse carro pra casa investido menos de 75 centavos por dia. Ah, com certeza. Ninguém pensou nisso ainda, Maurício. Até porque esse tipo de coisa é tão incrível, só acontece aqui. É verdade, Milena, mas não é só isso não, gente. Além de ter a chance de levar esse carrão, que vale quase 200 mil reais no final da promoção, a chave é sua. O nosso amigo, a nossa amiga aí, pode sair pilotando esse Onyx Plus Turbo Automático todo domingo durante o programa Encrenca. É, e tem mais, viu, gente? Tem muito mais. Olha, os sorteios seguem acontecendo diariamente ao longo da programação da Rede TV. De segunda a sexta, você, assinante do Rede TV+, ainda concorre a um smartphone. O sorteio acontece dentro do programa Tarde é Sua e uma Smart TV. E o sorteio acontece dentro do programa Alerta Nacional. Quando chega o sábado, tem mais chance pra você, mais dois prêmios. Sai um smartphone Moto E6S dentro do programa Operação de Risco e uma Smart TV, tela de LED, Full HD, 43 polegadas, dentro do programa Mega Senha. Aliás, quem descobriu também as vantagens de assinar o Rede TV+, é a Lilian da Silva. Olha o presentão que ela levou pra casa. E gostaria de agradecer à Rede TV+, que foi contemplada com um celular. Tô muito feliz. E que incrível, hein, Lilian? Ai, gente, quanta chance de ganhar, é ou não é? Não dá pra perder tempo, né, Maurício? Não dá. Ô, minha amiga, meu amigo, não perca tempo. Assine agora. E, ó, se você quiser cancelar por qualquer motivo a sua assinatura, você pode fazer isso com apenas três cliques, beleza? Lígia Franklin, valeu! Beijos! Boa sorte, Brasil! Tá vendo essa criança aí? Não é mais tão criança hoje em dia. E sim, foi ela que a gente pediu pra adivinhar. Tem como colocar o Instagram do Tricotando pra gente ver o que as pessoas escreveram? Quais são as opiniões? Coloca aqui, ó, atrás de mim também pra gente conseguir ler. Que ali tá muito longe, eu já sou velha. Aí, ó. Felipe Neto, Felipe Neto. Celto Melo! Pode ser. Dan Tomelo, Celto Melo. Na verdade, eu não tinha pensado no Celto Melo. Tranquilamente, poderia ser. Não tinha pensado também, não. Rodrigo Simas. Ô, Felipe. É verdade, pode mesmo. Ô, Felipe Simas. Vocês tinham falado aqui. Ô, Franklin. O Franklin era louro. Olha o Coruja, obediente. Não escreveu nada. Não apareceu aí. Não, pior é que diz que escreveu. Ele praticamente foi bloqueado no Instagram do próprio programa que ele já participou. Já participou. Ó, Thiago Galhaço. José Loureto. Mas José Loureto não tem irmão famoso, gente. Não que eu saiba. Também não sei, não. Se tem, a gente nunca falou aqui. Aí, ó. Já foi... O menino já... Ele mesmo já se disse. Já disse. Apesar de não ter irmão famoso, mas achei parecido. O negócio é o seguinte. Enquanto você continua pensando, a gente enrola mais um pouco. Porque, afinal de contas, viemos da escola João Clever de televisão. E daqui a pouco vai, né? Exatamente. Mas um pouquinho ele passa aqui e fala... Para, 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 para. O que é que tem nesta caixa? Chegou a hora. Quem é, quem é, quem é? O negócio é o seguinte, gente. É intuição feminina. Quem vocês acham que acertou? O outro falou. O que você falou? O errado. Thiago Galhaço. Nós sabemos tudo, gente. É o Felipe Neto. Arrasamos. E agora tem cinco segundos para encerrar. Beijo, gente. Ó, um beijo enorme. Até amanhã, que é sexta-feira. E às dez e meia da noite tem o especial de 20 anos, né? Exatamente. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí